Oi, eu sou o Otário, tudo bem? E aí, vamos comprar um Golzinho 1.0? Afinal, o Gol é um verdadeiro orgulho brasileiro. Desenhado e fabricado no Brasil, exportado para mais de 60 países, é o carro mais vendido nos últimos 25 anos. E para facilitar, o governo anunciou redução de impostos, as montadoras se comprometeram a reduzir suas margens de lucro E o Golzinho, que no início de 2012, custava mais de 31 mil reais, agora está saindo por apenas 27.990 reais. Está barato. Além disso, é possível financiá-lo em suaves prestações a se perder de vista. Oh, que legal! Agora sim, finalmente vou realizar o sonho do carro novo. Hum, será mesmo? Bom, se você fizer a cagada de fazer um financiamento, com entradas de 40% e 60 suaves prestações, já começou errado. Quando terminar os pagamentos, você terá gasto pelo menos 50% a mais do valor do veículo. E se você não conseguir pagar as parcelas, bye bye Golzinho. O que? Se a prestação couber no seu bolso, tudo bem? Ai, ai. Você sabe qual o custo anual para se manter um carro como esse? Fazendo uma conta em papel de pão e levando-se em consideração IPVA, seguro obrigatório, seguro opcional, depreciação, custo de oportunidade, manutenção, croca de pneus a cada 2 anos, restacionamento, garagem, combustível, batidas, arranhões, multas. Isso dá por baixo 16 mil reais por ano. Não está convencido ainda? Então vamos lá. Essa carroça, quer dizer, o Gol 1.0, Fade Boy, só é vendido aqui no Brasil, porque só o brasileiro aceita comprar esse lixo. Os modelos exportados possuem motor 1.6, airbag duplo, freios ABS, vidros elétricos e ar-condicionado de fábrica. No Brasil, um carro com essas características sai por mais de 37 mil reais. Mas na Argentina, este mesmo carro, importado do Brasil, sai por cerca de 22 mil e 500 reais. E no México, que é muito mais longe que a Argentina, sai por inacreditáveis 18 mil e 500 reais. Já incluindo frete e impostos. Não entendeu? Então eu vou repetir. O carro produzido no Brasil e vendido por mais de 37 mil reais aos brasileiros, viaja cerca de 10 mil quilômetros até o México, pagando frete e todos os impostos de importação. E mesmo assim é vendido lá por 18 mil e 500 reais. Metade do preço praticado no Brasil. Ficou triste? Calma, porque é agora que vai piorar. Retirando seu valor do frete para o México, o Gol 1.6 poderia ser facilmente vendido aos brasileiros por 15 mil e 500 reais. E o governo continuaria ganhando com impostos, a montadora e seus revendedores continuariam lucrando, milhares de empregos seriam criados e o consumidor iria adquirir um produto a um preço mais justo. Não acredita? Então vamos fazer um pequeno exercício de engenharia reversa. Dos 18 mil e 500 reais cobrados pelo Gol 1.6 no México, cerca de 3 mil reais são referentes ao frete. Além disso, 30% é referente à taxa de importação mexicana. Agora, vamos utilizar números bastante conservadores e supor que o lucro de revenda da concessionária no México seja de apenas 10%. Que o lucro da montadora no Brasil seja de apenas 30%. Este é o valor máximo que o Gol 1.6 custa para ser produzido no Brasil. Menos de 8 mil e 500 reais. Como pode ser possível esse mesmo carro ser vendido a 37 mil reais? Mesmo considerando impostos do governo de 100%, lucro das concessionárias de 100% e lucro da montadora de 100%, chegaremos a um valor de carro inferior a 34 mil reais. Depois não querem que eu fale palavrão. Quer pior palavrão que esse? Não fode, porra. E se compararmos com os Estados Unidos, é... Não, não dá pra comparar. Pois eles não vendem essas carroças por lá. Mas vamos imaginar um Gol 1.6 top de linha com todos os itens opcionais. No Brasil, você pagaria cerca de 52 mil reais por isso. Isso mesmo, 52 mil reais. Mas nos Estados Unidos, por esse mesmo valor, você compraria um Camaro zero quilômetro. Que por sua vez, no Brasil, custa 4 vezes esse valor. Não, não. Pera aí. Tem alguma coisa errada. Quer dizer que o mesmo valor que eu pago em uma carroça fantasiada aqui no Brasil, eu compraria 2 carros no México ou um Camaro nos Estados Unidos? Só pode estar de sacanagem, né? Não é possível. Pois é. E sabe de quem é essa culpa por essas aberrações acontecerem? Boa parte da culpa é da alta carga tributária imposta pelo governo, que com seus efeitos em cascata, afeta toda a cadeia produtiva, chegando a quase 100% sobre o custo de produção de um automóvel no Brasil. Outra parte da culpa é das montadoras e suas revendedoras, que continuam a manter margens de lucro estratosféricas, mesmo recebendo bilhões de subsídios públicos, que servem apenas para encher o bolso de suas matrizes e de políticos corruptos. Outra parte dessa culpa são de bancos e financiadoras, que cobram taxas abusivas e extorsivas dos consumidores. E por último, mas não menos importante, parte dessa culpa é sua, que aceita pagar esses valores absurdos, como se isso fosse normal. Não, isso não é normal. Quer saber? É melhor andar a pé ou de bicicleta. Além de ajudar o meio ambiente, a saúde e o bolso agradecem. Gostou? Quer que eu faça mais vídeos? Então inscreva-se no canal do Otário. É só clicar aqui em cima. É de graça. O dificulte a vida de um político filho da puta. Não compre mais carro. Achou que eu queria falar só da Volkswagen, né? O Gol foi só um exemplo. Tudo que foi dito aqui, se aplica a todas as outras montadoras existentes no país. Sem exceção. Acorda, porra! Atenção. A CIDADE NO BRASIL